Foi inaugurado hoje o último trecho que faltava da BR-163 entre os estados de Mato Grosso e Pará. A rodovia é utilizada principalmente para escoar a produção de grãos muito forte na região. Foram 43 anos de espera pelo asfalto desde que a estrada foi aberta no meio da floresta. Um caminho por onde passam diariamente caminhoneiros carregados com soja, milho, arroz, carne. A BR-163 tem 3.500 quilômetros e corta o Brasil de norte a sul. E o novo trecho entregue nesta sexta-feira entre Mato Grosso e Pará deve facilitar o escoamento da produção de soja do Mato Grosso, maior produtor do grão do país. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso, trecho que faltava para interligar definitivamente os dois estados. Foram 51 quilômetros reconstruídos. É praticamente impossível ficar na BR-163 e não cruzar com um caminhão. O vai e vem é prova de que a rodovia tem vida própria. A manutenção da pista é quase que diária. Reformas que chegaram em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Ela usa a rodovia rumo a um destino comum dos produtores da região, o porto de Miritituba. Teve situação lá de motoristas ficarem lá, caminhão com carga e tudo mais, ficarem lá até, se não me engano, 14 dias parados. Acabou que não tinha como chegar comida, água. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. As obras de pavimentação custaram 158 milhões de reais em 2019 e mobilizaram 650 trabalhadores entre homens do Exército e servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DENIT e Exército também fizeram a manutenção de 1.300 quilômetros da BR entre Mato Grosso e Pará. Os operários e militares foram homenageados com medalhas do mérito Mauá. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou a obra desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixavam caminhoneiros praticamente ilhados por dias. A equipe do DENIT veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá e foi prometido naquela época. Foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente. Nós vamos terminar a BR até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da rodovia para quem depende dela. É um momento de alegria para vocês depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que sofrimento é esse, que vocês sentiram na pele. Governar é eleger prioridades, é também não buscar deixar obras paradas.